Eu sei que não foi fácil pra chegar até aqui Foi com muita luta, quis até mesmo desistir Mas quem tem promessa paga um alto preço mesmo É, tem que dobrar o joelho e falar com o Pai Ele se levanta do trono e não resiste a lágrima que cai E nessa hora o seu socorro vem Tem horas que você não entende porque essa luta cresce É porque sua vitória tá mais perto do que parece Nunca se esqueça que de ti ele não se esquece Olha o que ele te diz, meu irmão Filho, eu estou cuidando de tudo Filho, eu estou contigo, eu te ajudo Filho, seu nome está na palma de minha mão Oh, filho Filho, eu não me esqueci do que lhe prometi Se eu te falei, sou eu que vou cumprir Filho, eu só te peço uma coisa Me adore, me adore Oh, meu filho, me adore Me adore É, tem que dobrar os seus joelhos e falar com o Pai Ele se levanta do trono e não resiste a lágrima que cai E nessa hora o seu socorro vem Tem horas que você não entende porque essa luta cresce É porque sua vitória tá mais perto do que parece Nunca se esqueça que de ti ele não se esquece Olha o que ele te fala, meu irmão Filho, eu estou cuidando de tudo Filho, eu estou contigo, eu te ajudo Filho, seu nome está na palma de minha mão Oh, filho Filho, eu não me esqueci do que lhe prometi Se eu te falei, sou eu que vou cumprir Se eu te falei, sou eu que vou cumprir Eu só te peço uma coisa Me adore Filho, eu estou cuidando de tudo Filho, eu estou contigo, eu te ajudo Filho, seu nome está na palma de minha mão Filho, seu nome está na palma de minha mão Filho, eu não me esqueci do que lhe prometi Se eu te falei, sou eu que vou cumprir Eu só te peço uma coisa Me adore, me adore Oh, meu filho Me adore Me adore Oh, meu filho Meu filho